Hora H do Agro, com Kellen Severo, oferecimento IHARA, agricultura é a nossa vida. Oi gente, tudo bem? O Congresso Nacional precisa aprovar ainda nesta semana o projeto de lei número 4, que recompõe parte do orçamento do governo para que as regras do Plano Safra 21 e 22 sejam finalizadas. Se isso ocorrer, o anúncio é esperado para a primeira quinzena de junho, passando a vigorar a partir de julho. No entanto, o Plano Safra corre risco de atrasar, segundo o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, deputado Sérgio Souza. Nós estamos trabalhando fortemente, nós da Frente Parlamentar da Agropecuária, conversando muito com o governo, conversando com os líderes no Congresso Nacional, para que a gente não deixe passar dessa semana, porque atrasando uma semana a mais, isso quer dizer que o Plano Safra também atrasará. O Plano Safra é anunciado uma vez ao ano pelo governo federal, e nele estão definições sobre crédito e linhas de financiamento rural com subvenção da União, para custeio e investimentos, por exemplo. O PLN 4, que aguarda aprovação, prevê a recomposição de recursos para subvenção do crédito rural, que foram cortados do orçamento. Sem a definição, o Plano Safra 21-22 está congelado, assim como contratações de financiamento do atual. Desde o início do mês, o Tesouro Nacional suspendeu nos bancos a contratação de crédito rural subvencionado. Um total de R$ 9,4 bilhões ligado ao atual Plano Safra está represado. Segundo o deputado Sérgio Souza, o PLN 4 será aprovado. Não há risco de nós não aprovarmos o PLN. O risco é que nós talvez não conseguirmos aprovar essa semana. A expectativa é de que o PLN 4, que está sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, seja colocado em pauta nesta terça-feira. Até a próxima. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento IHARA. Agricultura é a nossa vida.